Contei a casa da bruxa no meio da mata fechada E eu não vim sozinha, eu trouxe a Fernandinha comigo Roberta, vamos embora, eu tô comendo Calma, Fernandinha, a gente só vai explorar a casa da bruxa e vai embora Há muito tempo atrás, nessa casa, morava uma bruxa Que pegava as crianças e trazia pra cá E cada criança que ela comia, ela ficava mais bonita Agora nós vamos explorar essa casa e saber se essa bruxa é desigual Eu só tenho medo de descobrir alguma coisa, será que essa história é verdade? Meu Deus, Fernanda, olha isso aqui O que foi, Roberta? Fernanda! Fernanda! Fernanda, cadê você? Aparece, Fernanda! Meu Deus, Fernanda Gente, por favor, me ajuda a encontrar a Fernanda Eu tenho certeza que foi a bruxa que pegou ela Por favor, comentei muita emoção de amém aqui embaixo Eu tenho que chamar a polícia pra me ajudar a procurar ela